E aí, pessoal, namastê, muito bom dia a todos. Sejam sempre bem-vindos aqui em nosso espaço, né, Caminho da Luz, aqui em São Tomé das Letras, essa manhã maravilhosa de domingo, né, os pássaros cantando, essa energia gostosa. O tempo que nós escolhemos hoje para debater aqui, colocar para vocês, é sobre a questão do elo perdido. O que é isso? O elo perdido é a grande discussão da ciência, né, desde tempos imemoriais, né. A pergunta é, de onde veio o homem? De onde nós viemos? Primeira pergunta. Viemos do macaco? Viemos do macaco? Será que nós, segundo as próprias, a própria ciência, né, vem questionando durante muito tempo, a evolução, a própria evolução da teoria de Darwin, darwinista, né, toda a evolução das espécies, até chegar o macaco, por exemplo, aquele macaco, aquele homem herécto, pitecantopos, todo aquele todo, né, a Lúcia, todas as discussões da ciência, da biologia, da paleontologia, da antropologia, essa coisa toda aí, essas discussões. Mas, até hoje, a ciência não conseguiu, a ciência não conseguiu estabelecer a relação entre esse homem moderno e o macaco. Então, esse é o ponto-chave da questão dessa teoria. E viemos do macaco? Então, essa discussão existe. Existem aqui os macacos evoluindo, e existe aqui, é como se o homem moderno aparecesse, ele aparecesse de uma linhagem desconhecida, e os cientistas, até hoje, não conseguem estabelecer este elo da corrente. Por isso que chama elo perdido. Vocês estão entendendo? Segunda hipótese. Viemos das estrelas? Viemos das estrelas? Implantado por uma raça superior? Uma raça de ET superior? Aí você vai ler aquele livro do... Eu vou fazer uma palestra específica sobre o 12º planeta, que é aquelas teorias dos sumérios, das estruturas sumérios babilônicos, descrevendo toda a origem dos homens, dos Anunnaki, aquela interferência extraterrestre e tal. Essa discussão nós vamos falar num debate também muito interessante, fazendo a discussão sobre o livro do Zacarias Sertin, sobre o 12º planeta. Essa é uma pergunta. Será que viemos implantados por extraterrestres? Será que nós somos uma experiência biológica de seres extraterrestres avançados? Tchã, 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 tchã... E terceira hipótese. Fomos criados por Deus? Fomos criados por um certo Deus, por um ser espiritual superior, uma transcendência? Então nós vamos debater cada um desses temas, e vamos tentar colocar essas ideias. E a minha posição é colocar as ideias, não é impor verdades. É colocar ideias. Cada um de vocês vai continuar as suas pesquisas, vai continuar as suas buscas, e chegar à conclusão de qual é a melhor tese, qual é o melhor dado para que você possa realmente tirar as suas próprias conclusões. Muito bem. Vamos começar discutindo a primeira tese. De onde nós viemos? Viemos do macaco? Então a grande discussão é exatamente essa. A biologia, até hoje, você começa a encontrar fósseis, 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 de um milhão de anos atrás, sabe? Optecantropos erectus, homo erectus, aquela coisa toda com os carabatinhos. Mas na verdade ele é um macacão ainda, peludo, crândio de um macaco, não tem nada a ver com o homem moderno. Certo. Segundo algumas pesquisas, o homem moderno, ele aparece no máximo, no máximo há 40, 50 mil anos atrás. Alguns registram fósseis 100 mil anos, mas não é muito parecido com esse homem ainda. Então esse homem moderno é como se ele fosse colocado pronto aqui. E eles não conseguem estabelecer uma ligação entre o homem, inclusive agora na era moderna, com a pesquisa do genoma, com a pesquisa de DNA, tentando fazer como é que esse DNA humano saiu da África, por exemplo, espalhou-se pelo mundo inteiro, que a origem do homem seria na África, aquela coisa toda. Mas isso é uma grande discussão que ainda não se chegou a nenhuma, existem prós, existem contras, isso é uma discussão muito forte, ou seja, a verdade é, o elo perdido não foi encontrado ainda. Possivelmente ele não exista. E por que ele não existe? Porque a evolução tem que ser acompanhada por uma outra diretriz, por uma outra visão de mundo, que é a visão espiritualista, que é a visão de uma vida após a morte, que é uma vida espiritual, uma transcendência, que é o que nós vamos tentar colocar aqui para tentar colocar essas três teses para vocês e vocês. Nesta visão da ciência, tudo acontece por acaso. toda a evolução humana, a vida acontece na Terra por acaso. Os átomos se envolvem lá, criando moléculas orgânicas, há 4 bilhões de anos atrás, e começam a se juntar e vai formando a evolução das espécies. Passando por dinossauros, répteis gigantes, aves, toda essa espécie, essa grande jornada de espécies que existe por aí. Então, realmente, não dá para acreditar que tudo isso aconteceu por acaso, da natureza. Muito bem. Mas não é essa discussão atual. Então nós vamos discutir o homem mesmo, o homem, esse ser inteligente, esse ser que pensa, que age, que é o único na face da Terra, que tem esse tipo de manifestação em relação a todo o sistema biológico que existe nessa face desse planeta. O homem parece ser um estranho neste local. Ele é muito diferente de qualquer espécie animal ou vegetal que exista na superfície desse planeta. Muito bem. Então, essa questão fundamental, não sei se vocês assistiram um famoso filme, do livro do Arthur Clarke, chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então, quando você assiste ao filme do Arthur Clarke, 2001, Uma Odisseia no Espaço, este filme, ele começa, ele começa na Terra pré-histórica, com os macacos. uma tribo de macacos. Você pode ver, a primeira parte do filme é só macaco. Aqueles macacos, vem aqui, tudo pulando, nem macaco mesmo, certo? Não tem nada de humano na história. De repente, de repente, no filme, vai aparecer lá um negócio completamente esquisito, um monolito. Aparece um monolito, vibrando um som estranho, um zumido. E os macacos, quando veem aquele monolito, ficam doidos, ficam tudo em volta, correndo, e ficam tentando saber o que é, com medo de chegar perto, até que um do macaco mete a mão no monolito. quando ele faz isso, acontece uma coisa estranha. Não se explica no filme, porque no filme não fala, a primeira parte do filme não tem diálogo, é só macaco, certo? É tudo simbólico. Aí passa um tempo, esquece o monolito, de repente, esses macacos vão para uma briga de duas tribos de macacos, para duas tribos de macacos, certo? De repente, um dos macacos pega um osso, levanta o osso, e sai dando porrada em tudo quanto é outro macaco inimigo. Tem certo, dando porrada, e ele percebe que quando ele dá uma porrada com o osso, cai, cai arrebentado, com a cabeça toda arrebentada, e ele fica doido com aquele osso. Primeira vez, está usando um instrumento, uma ferramenta, certo? Nenhum animal faz isso. Então, é usando a inteligência, pelo menos ele levanta esse osso aqui, e fica, depois que ele venceu a batalha, aí ele joga o osso para o alto. Não sei se vocês lembram a cena. Ele joga o osso para o alto, e o osso sai virando, 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 e transforma em uma estação espacial moderna, girando no espaço. Mas por que eu estou fazendo isso? Aí, veja bem, aí o filme se desenrola, tudo no futuro, aí os caras, 2001, já está época, todo mundo, base na lua, aí os caras base no espaço, aí os caras descobrem um objeto completamente esquisito na lua. Na era moderna. E vai lá, qual é o objeto? Esse bendito monolito, de novo. Entendeu? Um objeto estranho, de alta tecnologia, completamente fora de todo o padrão que está ali. e todas as vezes que o homem chega e toca nesse momento, aí o astronauta vai tocar no monolito de novo. É aí que é a chave do negócio. Então, o filme é esse, tá? Toda essa história, tá, 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 aquela coisa toda. Bom, o filme vai terminar com uma visita a Júpiter, né? Você sabe, né? O filme, a parte final do filme é uma espaçonave indo pra Júpiter, pra pesquisar Júpiter. E acontece aquela coisa dentro do computador, entra em pânico, né? Começa a matar todo mundo, o computador, aí vem as coisas de aventura do filme. Mas quando ele chega em Júpiter, tem um treco lá em Júpiter, na órbita de Júpiter. que é de novo o monolito. Que fica ao lado da espaçonave, seguindo a espaçonave na órbita de Júpiter. E aí o filme se desenrola, daí termina o filme. Depois ele vai fazer 2010, né? O ano que farei dos contatos, né? Que é a segunda parte. Então, na verdade, o segredo que eu quero contar por cima, existe um livro, um livro escrito por Arthur Clarke, que tem o seguinte título. Como eu fiz 2001, Maldicé no Espaço. Então, exatamente quando você vai estudar o livro, ele vai fazer essa discussão aqui, ó. Uma fantástica discussão, como eu nunca vi antes. Ele vai apresentar todos os cientistas da época que ele pesquisou, todos os nomes para provar e demonstrar que apoiam essa idade que não existe o elo perdido. O homem moderno aparece pronto na Terra inexplicávelmente. Por isso que ele colocou isso aqui, ó. No filme do Macaco. É uma interferência superior. Ou seja, isto ele simboliza uma interferência superior mudando ou mudando o processo evolutivo da raça humana. Interferindo no processo evolutivo da raça humana. Essa é a ideia que o filme quer passar. Como se nós fôssemos fruto de uma manipulação de entidades e inteligências superiores. O fato de estarmos aqui não é o acaso. É exatamente a manipulação de uma inteligência muito avançada que no filme nunca aparece. Até no 2.11 que faremos contato com essa inteligência. Não aparece. E é muito engraçado que tem um dado astrofísico muito interessante no 2010 o ano que foi em contato que vai se passar em órbita de Júpiter. O tempo todo em Júpiter. Eles fazem uma... Porque a primeira viagem a Júpiter mela. Morre o astronaut e morre todo mundo. Por causa do computador entra em pano daquela loucura toda lá. E ninguém sabe o que acontece com o astronauta e perde o contato com a base. Aí eles mandam uma segunda sonda para Júpiter uma segunda nave para Júpiter que é para resolver esse problema. Esse é o 2010. Aí eles vão chegar em Júpiter novamente e está lá o bendito mundo. Só que na Terra na época que eles demoram seis, sete anos para chegar com a nave lá em Júpiter esse tempo que eles estão na viagem acontece um problema no planeta Terra e a Terra entra em colapso nuclear em guerra nuclear. Pronto preces a uma guerra nuclear aqui. Já tinha estourado algumas bombas atômicas e ninguém sabia o que ia dar. Aí é a base do filme que é a interferência superior para mudar toda essa ordem evolutiva que é a imunidade e a extinção. Sabe o que eles fazem? O que esse monolito faz? Esse monolito está em órbita de Júpiter e esse monolito mergulha em Júpiter. E quando esse monolito mergulha em Júpiter Júpiter explode e acende como uma estrela porque todo mundo sabe que Júpiter é uma estrela que não deu certo na astrofísica. Ele só não tem massa suficientemente para acender como o nosso Sol aí o sistema seria binário mas os Eteus dão um jeito nesse caso aí jogam uma tecnologia e Júpiter explode como uma segundo Sol e aqui na Terra todo mundo vê aquela luz aquela coisa explodir o céu e a guerra acaba porque todo mundo começa a pensar em Deus pensar no Divino aquela coisa aquele sinal muito poderoso interferindo na história da humanidade e eles conseguem controlar a guerra o filme termina assim que não há mais guerra porque todo mundo se ajoelha para ver a luz do novo Sol é um negócio muito louco saca? mostrando mais ou menos novamente no filme uma interferência superior para controlar os destinos da civilização então Arthur Kark coloca bem essa discussão mas tudo subjetivo aquela coisa muito subjetiva sabe? você tem que pensar um milhão de vezes para entender o filme e o filme é muito coerente por exemplo quando essa nave está no espaço aqueles foguetes estão no espaço e não escutam o ruído porque você vai sentir guerra nas estrelas explosão não tem não tem som no espaço existe som no espaço entendeu? pode dar maior explosão no espaço e ninguém escuta nada só vê a luz inclusive então esse filme como é que ele vai resolver esse problema para não ficar chato? então ele pega a nave a nave começa a andar para se acoplar na estação orbital só com a música da Nubio Azul tá na 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 tchan 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 faz aquele baler no espaço e sem nenhum ruído de barulho de espaçonave nada ela vai acoplando tudo numa dança é muito legal o filme ele soluciona colocando essa coisa porque não tem som no espaço ele pode acionar o retrofoguete da nave ela que não faz um ruído muito bem então fundamentalmente nós chegamos à conclusão que até hoje a ciência não consegue estabelecer um elo evolutivo entre o homem moderno e os macacos e a evolução que já veio os macacos continuaram e o homem aparece de uma hora para outra inclusive os caras que fazem as escavações arqueológicas realmente é um negócio muito inexplicável eles começam com um certo aquele nível assim aquele nível de profundidade bom aqui o homem está aqui está uma certa época essa profundidade da camada é tantos milhares de anos tantos mil anos atrás aí de uma hora para outra começa a aparecer o homem moderno é o sábado de um homem moderno e ninguém sabe de onde veio não tem uma ligação evolutiva certinha com o macaco se tem esse macaco vai dando esse oçado depois vai evoluindo para esse para esse você tem toda aquela oçada certinha para estabelecer uma ligação e ter certeza o homem evoluiu por essa linhagem não ele aparece pronto por isso que até hoje com toda a ciência moderna com todos os estudos avançados esse elo não foi encontrado se ele não foi encontrado tem duas suposições ou ainda nós não conseguimos detectar essas questões esse fóssil ou realmente ele não existe eu vou partir da hipótese devido a minha visão espiritual porque esta visão da ciência a ciência tem uma visão de que não existe absolutamente nada espiritual não existe nada acontecendo após a morte só existe uma realidade no universo essa perfeito não existe outras dimensões não existe vida em dimensões cidade nosso lar não existe sabe então a ciência segue este conceito muito bem e a velha história viemos de Adão e Eva quem foi Adão e Eva você nunca pode falar ao contrário Eva e Adão não dá certo não captaram ainda a mensagem pode falar muito rápido então a ideia central é essa vamos partir da segunda viemos implantados por ETs vamos discutir isso nós somos uma implantação extraterrestre um vamos dar um implante ET por que nós podemos pensar assim por que que essa hipótese ela não é também tão estranha hoje nós estamos com a nossa tecnologia suficientemente para chegar até Marte vamos assim dizer mas toda ciência chega a conclusão que chega em Marte não tem nada naquele planeta é um planeta deserto é um planeta estéreo praticamente a pergunta é qual seria a capacidade tecnológica do homem de implantar vida em Marte implantar não tem então nós leva daqui nós vamos fazer um jardim em Marte vamos criar um ecossistema não tem água vamos levar água primeiro no começo nós podemos fazer uma cúpula podemos utilizar o solo marciano né podemos transformar tentar usar tecnologias para moldar a atmosfera de cá aquela coisa toda né cada vez mais com a tecnologia avançando certas questões começam a se tornar possíveis né quem assistiu aquele filme aquele famoso filme do Schwarzenegger o Vingador do Futuro né que ele vai para Marte aquela história que ele vai para Marte e tem aquelas máquinas antigas marcianas que os caras descobrem aí acionam ela e ela devolve a atmosfera para Marte e devolve as condições de vida para Marte né então tem toda essa discussão então se nós temos nós podemos pensar se nós temos a condição de implantar a vida num planeta estéreo nós humanos agora por que que há milhões e há bilhões de anos atrás inteligências extraterrestres não poderiam ter feito o mesmo em nosso mundo implantado a vida aqui em nosso mundo trazidas essas espécies dentro das espaçonaves sortavam aqui como se fosse um jardim por que não? então esta é uma hipótese que a gente tem que pensar que a gente tem que discutir levar em consideração né mesmo observando que o universo é uma coisa muito grande muito fantástica as possibilidades disso ter acontecido é muito grande né hoje com as nossas pesquisas de escovador ET voando por aí né de repente você fala assim né ai mas os ETs estão abduzindo que falta de respeito dos ETs são ETs maus que abduzem faz experiência tira a amostra daquilo a amostra daquilo a amostra daquilo a amostra de unha a amostra de cabelo a amostra de tudo enfia coisa onde não deve enfiar né aquela coisa que dá até medo de ser abduzido né Carlão tô foda né aquelas coisas todas e de repente se nós pensamos em um outro ângulo se todo o nosso corpo biológico que nós estamos usando veja bem nós usamos um corpo biológico e não sabemos nada sobre ele não sabemos como ele funciona como ele foi feito absolutamente nada sobre ele e se chegar uma construção de inteligências avançadas onde a nossa consciência está usando apenas e a responsável por esse corpo são eles são esses ETs são essas inteligências que estão aqui só trabalhando com a sua criação fazendo manutenção fazendo as propriedades não são alienígenas que venham aqui invadir a terra comer criancinha mas eles são os responsáveis por nossa existência pois os caras que implantaram o corpo humano e essa genética humana aqui estão apenas cuidando fazendo manutenção de rotina é uma hipótese muito avançada mas é uma hipótese então somos um implante extraterrestre você tem que pensar nas possibilidades de ter esta visão essa visão pode ser acoplada com uma outra que a gente vai tentar expandir mais agora que é a ideia do meu trabalho em cima do projeto Terra todo mundo que quiser conhecer o meu trabalho a fundo na parte esotérica tem que começar por este projeto Terra ou o livro ou a coleção de oito DVDs e quem quiser a parte científica do meu trabalho vai lá com física quântica e espiritualidade são duas coisas que a gente tenta integrar e unir não é uma situação fácil é uma coisa muito difícil unir ciência e espiritualidade é sempre caminhar parece distante uma da outra em direções opostas integrá-las é uma tarefa bastante complexa mas a gente está tentando fazer isso então na verdade se você pensar que a nossa galáxia tem cerca de 13 bilhões de anos de idade não vamos chegar no questionamento mais interessante ainda aqui que a gente vai tentar 13 bilhões de anos anos atrás o nosso as estrelas a nossa galáxia é uma configuração assim espiralada ela tem um núcleo é interessante que olha 99 o número de estrelas da galáxia é da ordem de 200 bilhões existe existe dois tipos de estrelas na galáxia chamada população 1 e a população 2 então a pop 1 e a pop 2 a pop 1 se localiza no núcleo na região do núcleo não no núcleo na região do núcleo e a pop 2 está nos braços espirais da galáxia está nos braços da galáxia distante do núcleo qual a diferença dessas duas estrelas dessas duas classes de estrelas a diferença é a seguinte as do núcleo de população 1 são muito velhas são as mais velhas da galáxia pode chegar a ter até 10 bilhões de anos dependendo da evolução estelar dependendo do tempo de vida de uma estrela estrela pode durar 5 10 15 bilhões de anos dependendo da situação dela da massa inicial essa coisa toda a nossa estrela por exemplo a estimativa dos astrofísicos é que ela é dura 10 bilhões de anos muito bem e a população 2 são estrelas muito jovens por exemplo as Pleiades por exemplo que estão aí brilhando no céu tem 70 na faixa de 100 milhões de anos de idade são crianças as Pleiades o nosso sol que faz parte da população 2 que está nos braços espirais há 30 mil anos do núcleo o nosso sol tem uma idade segundo o cientista de 4,5 bilhões de anos olha em relação às estrelas do núcleo ela é jovem agora eu vou dar um número que vai assustar vocês 99% das estrelas da galáxia se localizam no núcleo vocês entenderam? 99% das estrelas se localizam no núcleo olha o que é 99% de 200 bilhões e essa população é muito mais velha mesmo que você pensasse em uma evolução simplesmente darwinista biológica a possibilidade de você ter raças evolutivas extraterrestres bilhões de anos à nossa frente estatisticamente é muito alta e a evolução poderia ter começado vamos pensar biologicamente aqui e esses seres poderiam estar fazendo o que? colonizando a galáxia espalhando pela galáxia como um todo e isso aqui é só a nossa galáxia como a nossa galáxia tem bilhões de outras galáxias no universo é bilhões então vocês tem que pensar quando se você pensar em Deus tem que pensar em um Deus que tinha mania de grandeza muito grande tudo é muito muito grande muito grande você tem que entender porque que tudo isso é muito grande porque se fez tanta e hoje os astrofísicos que estão começando com instrumentos mais modernos detectar sistemas solares ao redor de estrelas mais próximas de nós aqui e eles estão percebendo que a cada estrela que você pesquisa planetas são descobertos o planeta é uma coisa muito comum ao redor de estrelas é comum vocês estão me entendendo? então o que significa? significa que haveria condições suficientemente para nós do planeta da terra sermos sim colonizados por seres extraterrestres toda a vida que existe nesse planeta pode ser implantada não tem nada de natural mas aí uma pergunta ainda fica no ar qual que é a grande pergunta que fica no ar de onde vieram os ETs? se não pensar vou parar nisso quer pergunta se nós somos a implantação dos ETs? maravilha tudo bem aceito e agora quem de onde veio o ET? quer saber o primeiro ET da galáxia é uma boa pergunta né? foi o acaso? também ao acaso os DNA os moleques lá no planeta no núcleo da galáxia igual a terra do nada foi assim se juntando falou assim vamos fazer uma celulinha vamos fazer um coacervado coacervado se não sei é os primeiros núcleos de células que o pessoal acha que evoluiu nos oceanos tá? um átomo falou pro outro vamos fazer um coacervado reuniu-se para fazer um coacervado quer saber quem é que decidiu então essas discussões né? porque a física ela não gosta de sistemas organizados a natureza toda a estrutura de vida ela contraria as leis da termodinâmica todo o sistema físico segundo a física segundo a termodinâmica tende a um sistema de maior desordem possível que a gente chama de mínima energia gastar o mínimo de energia possível essa é uma das leis fundamentais da termodinâmica por exemplo se eu soltar esse giz aqui ó ele quebrou em três pedaços ele se espalha a tendência é ele dificilmente você eu pergunto qual que é a possibilidade de eu jogar esses três giz agora e ao bater no chão eles virarem um único pedaço porque para organizar as moléculas então é como se eu jogasse um monte de moléculas e perguntasse pra vocês qual que é a possibilidade dessas moléculas se juntarem para formar um organismo organizado é a mesma possibilidade de eu jogar esses três pedaços de giz eles voltarem a ser um giz novamente ou eu pegar um copo soltar e milhões de cacos ele se espalha qual a possibilidade de eu pegar esses cacos jogar pro ar ele cair e virar mesmo demorando se eu deixar esses cacos aqui por um milhão de anos jogado pergunto qual a chance desses cacos se juntarem e formarem um copo de novo organizado na estrutura pra você botar água e beber então matematicamente estatisticamente é uma coisa que sobe ao infinito a simplicidade é zero praticamente tende a zero isso nunca vai acontecer então como é que você pode explicar que um monte de átomos resolvem criar sistemas altamente organizados e pra se manter organizado tem que gastar energia a física não gosta de gastar energia ela gosta de ficar em um sistema de mínima energia porque você somos um sistema organizado você tem que comer todos os dias você tem que comer pra manter o sistema organizado você para de comer você morre quem morre você se deita lá tudo vai a podridão as células se esfarelam tudo e o cadaverzão vira decomposto porque o sistema não está mais organizado entendeu então a discussão é essa como que esse sistema contraria as leis da termodinâmica isso cheira o que? cheira a manipulação de inteligência ela manipula a coisa de tal forma para que o sistema se mantenha organizado a vida não poderia acontecer sem a interferência de uma inteligência então vamos lá o que corre mais modernamente aí nas discussões da física quântica e a espiritualidade Amit Goswami que é um dos papas aí desse movimento da nova física da física quântica e espiritual tem vários livros escritos inclusive um último livro dele publicado no Brasil é esse aqui então vou colocar Amit se vocês quiserem procurar ele é um físico quem não conhece ele é um físico de origem indiana mas trabalhou nos Estados Unidos a vida toda praticamente nas universidades americanas um físico quântico tal essa coisa toda então ele foi um dos grandes que resolveu fazer essas grandes discussões e fazer essa ponte entre ciência e espiritualidade tá ok então ele tem um livro chamado o universo prestem atenção autoconsciente então ele vai discutir duas teorias evolucionárias ele vai colocar em xeque a teoria evolucionária darwinista a teoria biológica darwinista da evolução era chamada de teoria ascendente ascendente ligada à consciência o que que essa teoria biológica darwinista ele dizia assim que uma consciência ou uma inteligência avançada como nós de criar coisas o homem inteligente só é possível só é possível existir após uma evolução biológica do cérebro sim então é uma visão de que a inteligência ou a consciência ela só existe porque existe um cérebro avançado para gerar essa consciência então a consciência é gerada no cérebro no organismo biológico chamado cérebro e só o homem na terra tem essa capacidade e tem um cérebro com a capacidade de criar uma consciência inteligente e manipular e fazer o que nós fazemos ok muito bem mas isso tudo depois de milhões de anos de evolução natural não então a consciência só existe dentro do cérebro então para esses indivíduos se o cérebro morre a consciência também morre ela deixa de existir ela só tem realidade dentro do cérebro como fruto de uma evolução cerebral e esses físicos modernos agora míticos o homem ele vai defender essa tese ao contrário eles chamam de teoria descendente essa teoria descendente agora é muito louca presta atenção esses cientistas pregam que essa consciência ó ela de acordo com as leis físicas ela necessariamente tem que ser anterior a matéria ou melhor dizendo para esclarecer para vocês anterior ao cérebro logo ela não depende do cérebro para existir porque a história é a seguinte a discussão é a seguinte você começa a discutir 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 como é quem decide essa aquela história quem decide que os átomos vão se juntar para formar um organismo vivo e depois cada vez mais complexo até chegar no cérebro humano então a discussão física é essa se não existir uma inteligência anterior ou uma consciência anterior a tudo isso que crie isso a vida não poderia existir então a discussão fundamental é uma discussão real pode ler esse livro aí vocês vão ver esse debate essa discussão não é eu que estou inventando são grandes inteligências grandes físicos grandes filósofos debatendo isso biólogos no meio tem biólogos cientistas que já debatem isso também discutem essas ideias também tá da chamada teoria descendente ou seja mostrando que a consciência ela existe ela existia antes de qualquer ser vivo habitar a terra e antes de qualquer ser vivo no universo possuir corpos biológicos na superfície de planetas a gente pode ir mais longe com base nisso com base nessas estudos que estão em desenvolvimento foi que eu desenvolvi o projeto terra que é na verdade uma experiência mística minha mediúnica vamos assim dizer onde através da minha sensitividade como médium eu entro em contato com essas inteligências espirituais com plano espiritual e recebo as informações e tento construir a história do homem na terra de toda a humanidade na terra então como essas teorias que existem em dia biológico ela é uma discussão extremamente vamos assim dizer primária no sentido da consciência e o homem ele vai descendo tanto numa consciência anterior à matéria uma consciência anterior a tudo que ele vai chegar num ponto que é a história do big bang ele vai chegar lá no big bang então quem decidiu pela criação da matéria no universo quem vai decidir pelo big bang quem vai decidir então ele vai dizer que existe uma consciência anterior a tudo isso tem que existir e essa consciência toma decisões e dá diretrizes para o universo físico material existir e acontecer é como se existisse uma inteligência criando o próprio universo mesmo de estrelas galáxias dentro de certas regras dentro de certas leis para que tudo isso pudesse funcionar como funciona até hoje então nós podemos partindo desta ideia e sendo uma coisa mais avançada colocar para vocês a ideia do projeto terra a ideia do projeto terra é o seguinte existe anterior a tudo ao big bang uma inteligência cósmica né uma inteligência cósmica essa inteligência cósmica nas tradições esotéricas ou espirituais pode ser chamada de deus pode ser chamada de brahma né pelos hindus e assim por diante tocar e o que que nós podemos entender é que anterior a tudo isso existia uma grande inteligência e essa grande inteligência é que vai tomar as decisões primárias de realizar e criar um universo por isso que o amite goswami colocou no título do livro dele universo autoconsciente tudo que existe no universo por trás existe uma consciência essa essa é a grande discussão entendeu então a partir de então essa inteligência segundo as tradições esotéricas você pode imaginar que essa consciência você cria um modelo que não dá pra criar modelos é que a nossa mente só raciocina em termos de modelos geométricos matemáticos pra gente poder raciocinar é como nosso cérebro funciona nossa mente funciona agora então a gente imagina que existia essa energia primordial autoconsciente e ela toma decisões a partir da sua própria substância ela gera prótons elétrons e nêutrons e em várias dimensões quânticas ela cria universos cada vez mais densos na sua densidade e a consciência se manifesta nesses universos cada vez mais densos e quanto mais a consciência se manifesta mais ela subdivide-se ela subdivide-se para manifestar você tem que pensar que esta consciência criou bilhões de galáxias e essa consciência tem que se manifestar nesses bilhões de galáxias o que sou eu Laércio o que é você nesse universo é uma manifestação dessa consciência por isso que os antigos falam vós seus deuses conheça a ti mesmo e você vai conhecer a Deus você é uma manifestação de Deus na terra mas só que o cachorro também é só que o gato o passarinho todos são manifestação do mesmo Deus de forma diferente não é que você é mais avançado ou melhor do que um inseto do que um cachorro você não é você é uma manifestação diferente do mesmo Deus da mesma consciência cósmica então esta é a visão de que tudo tudo que existe é vem de cima para baixo né filho eu tenho um filho meu fazendo a festa aqui para quem está vendo a gravação é um cachorro é uma Nanda que ele chegou do passeio turístico dele pelo mato e agora veio aqui brincar com a gente né Nanda vem aqui filho vem mostrar vem aparecer para o povo aqui vem traz ele aqui ali ali pega ele pela coleira pega a coleira com medo de se sujar mulher pega lá mas ele não vai vir com a bolacha aqui vem Ananda Ananda vem cá com o papai vem 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 aqui vem vem cá vem vem aqui filho ah mas veio a tuca e agora vem a outra apareceu agora e vem o papai vem aqui meu filho vem cá com o papai está aparecendo ele ou não baixa a câmera aí ele sai e vai para o mato volta tudo sujo então vamos continuar aqui o bate papo nosso então dessa maneira nós temos uma outra visão agora da origem do homem você quer ver se você imaginar primeiro existe uma grande inteligência cósmica vamos chamar Brahma qualquer nome que você quiser não importa o nome que você dá não importa são apenas nomes né e aí essa ela vai criando universos universos cada vez mais densos até chegar no plano material na matéria do universo conhecido planeta superfície e tudo mais então você pode imaginar que todos esses universos aqui são materiais também então você vamos supor que esse universo aqui chama o plano astral por isso que você pode imaginar que o universo foi populado ele começou a criar uma sociedade nesses universos o último universo a ser populado por inteligência ou por formas de vida é o universo físico material superfície de mundos e planetas então por isso que você vê esta ideia do projeto Terra de você ter cidades astrais grandes cidades astrais controlando a descida da Terra então vamos chegar na Terra agora essa é uma questão geral uma visão geral de manifestação do universo então você pode imaginar o projeto Terra como sendo um no meio da galáxia para popular a superfície da Terra então você tem a superfície da Terra do planeta Terra e você tem as dimensões espirituais e você tem umbral vamos chamar de umbral o que o pessoal chama penumbral plano da luz e ascensionados então você tem umbral penumbral o plano da luz e os ascensionados e aqui em cima um plano de comando comando do projeto Terra então como é que funciona aonde está a cidade nosso lar que vocês assistiram o filme então nosso lar está aqui aonde está todo aquele povo perdido confuso que não sabe nem o que aconteceu da vida depois da morte está aqui e onde está aquelas almas mais lúcidas mais conscientes que já encarnaram muitas vezes já estão voltando para a consciência cósmica da sua origem estão aqui e aqueles seres que já viveram 20, 30 encarnação na Terra e não precisa mais reencarnar já evoluiu já ascensionou está todo mundo aqui mas aí é que está então por esta visão quem é e quem são as pessoas que estão aqui na superfície da Terra usando um corpo aí que está este corpo biológico aqui ele foi criado por esses caras por esses engenheiros genéticos esses comandos esses caras que estão numa dimensão superior com uma consciência de física de biologia do universo imaginável eles são os verdadeiros engenheiros siderais esses engenheiros manipulam a genética e a vida na superfície dos mundos preparam corpos especificamente para essas consciências que estão nessa dimensão viverem uma experiência na superfície densa da matéria então essa é a visão esotérica mais profunda se você tem essa visão o elo perdido se resolve de uma maneira completamente diferente só que a ciência ela não ainda cientistas diversidades biólogos estão ainda procurando DNA o DNA na verdade o que é o DNA? o DNA não resolve nada na questão o DNA é apenas a matriz desse corpo biológico é como esse corpo biológico está sendo feito mas não resolve o problema da consciência você já está me entendendo? então essa é uma parte é uma roupa física você não consegue chegar no âmbito da consciência do espírito por exemplo né? então como esses nossos amigos fiz o Amite nós eu também estou tentando a gente está tentando mostrar que a consciência realmente é anterior à matéria significa que a consciência ela é aqui ela existe aqui fora de um organismo biológico ela não precisa de um organismo biológico para existir o organismo biológico é uma criação da própria consciência para viver uma experiência mas ele não depende dela para existir no universo por isso na concepção mais avançada a morte é apenas um abandono desta roupa biológica mas o ser continua existindo e vivendo a sua natureza espiritual que é eterna não tem como destruir ela ela é indestrutiva do ponto de vista cósmico naturalmente a medida que você tem que pensar que essa inteligência a medida que ela vai descendo ela vai se subdividindo esse turma aqui se subdivide aí é a ideia das mônodas então quando chega nesses planos mais nesses a divisão é tão grande que a nossa centelha divina dentro de nós nós não temos consciência da ligação com Deus com Brahma nós estamos muito bloqueados nós somos uma parte muito pequena por isso que nós temos que passar pelo processo de retorno nós descemos a matéria viramos mônodas muito pequenas ao ascensionarmos ao retornarmos que é essa jornada de retorno nós vamos adquirindo cada vez mais consciência do que realmente nós somos e por que descemos através deste raciocínio desta visão mais ampla a questão do elo perdido se resolve de uma forma completamente diferente do que os biólogos poderiam imaginar mas para isso nós temos que convencer todos os cientistas de que a teoria descendente é a mais aceita é mais real do que a teoria evolucionária darwinista e tudo acontece por mutação mutação é um acaso as mutações ocorrem por acaso e se nós pensamos que toda vida na terra qualquer mutaçãozinha que acontece aqui de um ser vivo de mudança ela é manipulada por essas inteligências é uma mutação induzida para ver o controle das espécies na terra aí você mata a charada de todas aquelas dúvidas darwinistas tem uma situação geográfica que muda o clima muda tudo começa a nevar e só coelhos brancos iriam sobreviver então o cara lá de cima vem vamos fabricar coelho branco o engenheiro genético lá de cima fala mudou o ecossistema então temos que fazer mudanças para que aquela espécie possa permanecer mas essa não é o acaso essa mutação ela é provocada e dirigida por inteligências que operam de fora por isso a vida de cada animal de cada cachorro que está andando aqui tem uma razão de ser uma razão de existir e um porquê que está ali porque os animais tem espírito e tem consciência como a gente e essa consciência existe fora da matéria também cachorro também faz projeção astral e cachorro também vive depois da morte então por isso a gente tem que ter uma visão diferente dos animais eles são a gente eles são extensão de nós mesmos cada coisa que existe no universo é uma extensão de nós mesmos isso já é uma coisa muito antiga essa visão por isso que a palavra se chama universo universo ó vê a etimologia da palavra universo é a unidade que se fez verso é a unidade que se dividiu essas teorias antigas de um brahma de um deus de uma energia manifesta a gente começa a avançar a teoria de campo de Einstein é praticamente isso Einstein a única coisa que Einstein não fez é introduzir a consciência no campo mas isso eu fiz isso nós físicos que estamos nessa linha estamos fazendo estamos introduzindo a consciência como parte integrante das teorias físicas porque se você não fizer isso você não ia ter sua teoria não tem sentido nenhum do meu ponto de vista não adianta você fazer qualquer modelo teórico se você esquecer a consciência não vai funcionar porque ela depende nós estamos vendo que a consciência ela é parte integrante para tudo acontecer agora os físicos não os astrofísicos modernos os cosmólogos ficam procurando partícula 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 vai no reator procurar partícula divide o átomo 500 mil vezes para achar partícula fundamental e não vai achar nunca porque não é por aí que a coisa funciona existe uma coisa mais importante que eles nunca tentaram buscar que é a consciência por trás de tudo isso e mais tem alguns físicos como a MIT um grupo de físicos nós estamos tentando fazer exatamente o contrário nós estamos indo ah essa física por isso que é difícil conversar porque essa física que está aí lá nos reatores de partícula lá no CERN aquela coisa toda na Suíça o colisor de Hadron aquela coisa toda eles estão indo nessa direção e nós estamos indo para cá numa direção inversa desses caras por isso que é difícil conversar nós estamos indo por esse lado aqui nós estamos tentando buscar uma explicação para tudo que existe através desse caminho e eles estão indo para aquele outro caminho ou seja o nosso caminho é ao contrário nós estamos nos voltando para dentro é bem as premissas antigas dos grandes mestres descobrir o que eu sou estabelecer um contato com a minha alma e a minha alma estabelece contato com o plano espiritual aí eu tenho as informações esses caras não estão saindo dele mesmo cada vez mais longe cada vez mais distante nós estamos no galáxias cada vez mais distante e os físicos cada vez mais longe dele indo para o mico da matéria e tentando buscar as respostas fica difícil porque a consciência fica distante você não acha a consciência sendo lá fora então essa é a grande divisão filosófica do ser humano é o paradigma da ciência você vê por exemplo nós esotéricos temos uma máxima a verdade está dentro de nós ok mas a verdade da ciência é aquela do arquivo X a verdade está lá fora nunca assistiu o arquivo X o arquivo X começa com aquela a verdade está lá fora então eu pergunto aí a ciência nós estamos indo para dentro para achar a consciência para ter um contato com essa consciência cósmica e esse pessoal da ciência está indo para fora usando a máxima do arquivo X eu vou descobrir a verdade lá fora longe de mim por isso que você vê cientistas neuróticos doentes mentais a vida sexual dele é uma merda a vida afetiva dele é uma merda toda a vida dele é uma merda mas inteligentista para caramba estudando átomos núcleos fazendo teorias fantásticas você está me entendendo? porque ele está distante dele ele não faz um trabalho terapeuta consigo mesmo uma volta uma recobrada então a ciência é muito assim o cientista é um cara fora da sociedade fora do mundo ele fica desengajado é complicado isso quem convive no meio desses intelectuais você sabe como é que funciona a coisa você está entendendo? você não tem um equilíbrio na sua vida emocional afetiva espiritual essa coisa toda é complicado nós estamos no mundo em guerra aí o que acontece? aí essa ciência que vai para fora como é uma ciência que não admite a consciência não admite o espírito não admite vida após a morte nada disso ela se torna totalmente conivente com as guerras com o mundo material fabrica armas é uma ciência que fabrica armas é uma ciência que serve aos políticos serve a interesses militares você está entendendo? porque a única coisa interessante é o o dinheiro que isso dá a grana que isso dá em contrapartida o pessoal que vai para esse lado começa a encontrar uma parte mais nobre do homem do ser humano que é a sua alma que é o seu espírito que é a sua autoconsciência então isso é muito importante então é isso que eu quero deixar para vocês esse raciocínio eu quero que vocês aprendam a questionar a ciência a ciência não tem todas as respostas e não vai ter todas as respostas por esse processo que ela está caminhando olha eu já estou no meio da ciência há muito tempo a gente sabe que só existiram duas revoluções da ciência até então primeira foi a revolução do renascimento provocada pela revolução industrial e provocada por Isaac Newton e aqueles pensadores da época Galileu Newton você faz uma soma daqueles pensadores eles criaram uma grande revolução a revolução cartesiana essa coisa toda criando o plano cartesiano criando a aritmética cartesiana criando a geometria cartesiana certo a primeira revolução foi lá nos gregos antigos na geometria grega aquela coisa toda os pensadores gregos criaram uma ferramenta poderosa para investigar o universo aí essa revolução só que essa revolução ela fez o que? ela foi uma revolução afastando-se do divino de Deus porque a igreja era uma merda naquela época não respondia nada para ninguém então assim fizeram uma rebelião contra a igreja contra as doutrinas da igreja e foram buscar a verdade lá fora e eles começaram a perceber que todas as vezes que eles pesquisavam lá fora eles aprendiam coisas muito novas contrariando todos aqueles princípios da igreja isso foi um estopim para eles irem para fora de vez mesmo e negar o espírito então a ciência fez essa jornada para fora só que ela está até hoje nessa jornada para fora então geralmente o que acontece quanto mais distante você se encontra de você menos resposta você vai ter a segunda revolução que nós chamamos é a revolução da física quântica chamada física moderna essa física moderna que é a física quântica e a teoria da relatividade depois dessas duas revoluções que aconteceram no século passado e começo do século XX nunca mais teve grandes revoluções da ciência uma revolução de revolucionar a teoria que fizesse esse porte de coisa não, ninguém descobriu mais nada estão discutindo ainda a mesma teoria estão discutindo os mesmos conceitos estão tentando fazer coisa nova mas não resolve não sai a matemática está complicada ou seja tudo o que os caras tentaram fazer até hoje não deu certo então eles estão tentando procurar os físicos tentam achar uma teoria que eles chamam teoria do tudo não é todo é tudo mesmo eles querem encontrar uma explicação uma teoria que possa explicar tudo o que existe no universo ok então os matemáticos criam modelos e tentam fazer o colisor de rádio não descobri essas coisas porque é o seguinte existe você cria uma teoria se você não fizer um experimento para demonstrar a sua teoria ela não serve para nada né igual o cara tem uns alunos meus chegando lá é professor porque serve o logaritmo porque serve essa porcaria que eu fico fazendo conta é aquela história é verdade se não tiver uma aplicabilidade real e sólida não serve para nada você não quebra a cabeça um brinquedo de criança e a matemática tem milhões de coisas assim se você fizer um curso de matemática você vai simplesmente aprender um monte de coisas inúteis que não servem para nada só para a matemática ficar brincando lá com o computador com as coisas mas não tem aplicabilidade prática nenhuma certo? mas o que acontece? acontece que são muitas coisas interessantes às vezes um cara matemático ele faz uma coisa que não serve para nada porque ele não é físico aí um físico ele está lá fazendo um monte de cálculo um monte de conta um monte de dúvida ele fala porra meu eu preciso de uma matemática para tentar então ele vai buscar aquele matemático que fez aquela coisa que não servia para porcaria ele falou serve para mim isso daqui que eu vou usar no meu negócio foi o que aconteceu com Einstein Einstein precisava demonstrar os campos gravitacionais as curvaturas de campo e não tinha matemática para isso então ele foi buscar um cara chamado Riemann um russo que tinha feito uma matemática para uma geometria de espaço curvo geometria em cima de espaços curvos muita geometria complicada de tensorial tensor aquela merda toda falou não essa aqui vai servir para mim para me explicar o que eu estou fazendo aqui o Riemann eu não sabia nem para que servia entendeu então aí o cara vai lá o Einstein pega essa matemática utiliza essa ferramenta que já existia de um outro cara para tentar explicar o modelo da gravitação dele porque é muito difícil um cara sozinho hoje não tem modo de fazer tudo como o Newton fez ele fez a matemática fez a teoria física não vai fazer porque o esforço é muito por exemplo vou tentar mostrar uma ideia para vocês vocês acham que sozinho não vai fazer vocês acham que sozinho vocês vão descobrir tudo não vai fazer por exemplo vocês sabem um computador a Microsoft para desenvolver o Windows quantas mil pessoas trabalham no programa você está pensando que é um cara que trabalha que faz o Windows é 4 a 5 mil pessoas trabalhando 12 horas por dia para desenvolver o Windows um cara sozinho não vai fazer é muito trabalho é muita dor de cabeça um chip você acha que hoje em dia um cara inventa um chip sozinho tem que ter uma puta de uma tecnologia de máquina puta ou daquele um monte de matemáticos trabalhando junto para desenvolver aquela por exemplo você acha que um cara sozinho faz uma bomba atômica você sabe quantas pessoas trabalharam para fazer a primeira bomba atômica americana vocês tem noção o projeto Manhattan é uma coisa assim de mais de 300 mil pessoas 300 mil pessoas trabalhando no projeto Manhattan cada um fazendo uma parte do projeto desenvolvendo para que no final desce uma bomba então esquece que hoje não vai mais acontecer uma revolução de um homem só ou você entra num grupo de pesquisadores de inteligência que cada um faz uma parte cada um discute umas coisas e aí você tem uma coisa pronta não vai existir não é mais igual o Daniel Leonardo da Vinci fazia tudo sozinho projetava tudo sozinho certo e por isso que ele nunca conseguiu fazer nenhum texto do que ele projetou porque não dá é humanamente impossível e hoje qualquer desenvolvimento científico ou tecnológico é resultado de milhares de cabeças pensando discutindo debatendo não existe mais não existe mais revolução de um homem só então esqueça que eu você o cara que vai descobrir o fim do mundo a teoria que vai revolucionar o planeta não vai fazer isso porque você não sabe você não tem capacidade mais pra isso porque aquela velha história ai eu pensei nisso aqui professor desenvolvi essa teoria legal mas você tem matemática ah não sei matemática se você não sabe matemática então por que você vai fazer uma teoria ai não tem um então preciso encontrar um matemático que resolva o meu problema então você não está sozinho você tem que buscar ajuda de outro de outro de outro e você tem que reunir um monte de cara pra discutir tentar entender se encaixa as coisas porque é muito difícil porque eu quero que vocês por que o Newton com 25 anos publicou o princípio e a matemática com 25 anos de idade e por que e sabe a teoria da relatividade de Einstein a teoria da relatividade você sabe quantos anos ele tinha 24 anos o Einstein publicou a teoria da relatividade com 24 anos de idade vocês sabiam disso? era um moleque mas também tem um problema né você entrava na faculdade primeiro ano de faculdade acabava a física primeiro ano de faculdade acabava a física não tinha mais nada pra fazer e aí ficamos olhando pra cara do outro o que nós vamos fazer na faculdade acabou a física no colegial tudo que vocês estudam no colegial acabou a física de Newton acabou a física de Newton então não tinha o que fazer tem que descobrir coisa nova por isso que eu andei com 20 anos com 22 já estava fazendo coisa nova porque não tinha mais a fronteira era ali a fronteira com 20 anos você chegava na fronteira do conhecimento humano hoje com 80 anos você não chega na fronteira do conhecimento humano de tanta coisa que você tem que aprender certo o cara hoje o cara entra na faculdade ele aprende toda a física de Newton depois tem que fazer a física quântica depois tem que fazer mestrado pra aprender um pouco mais da física quântica aí faz doutorado aí faz pós doutorado até ele chegar na fronteira ele está com 60 anos agora que ele vai tentar descobrir uma coisa nova aí o cara já está morrendo já está com a crise esclerose imúrta já está fodido né não tem mais como vocês estão entendendo que se torna impossível se fazer uma grande revolução na ciência porque o cérebro não tem capacidade pra absorver toda essa informação então esqueçam que vocês vão fazer uma revolução de um homem só nós não vamos fazer isso tá nós temos que nos conformar que o momento da ciência é um paradigma esse caminho tem que ser mudado e a grande resposta pode estar numa jornada pra dentro onde nós vamos descobrir aquilo que sempre existiu e sempre esteve ao nosso lado que é o plano espiritual que é toda a existência da espiritual ao nosso redor aí está o segredo pra resolver qualquer coisa da ciência não é fazer teorias mirabolantes cientistas não vão aceitar essa coisa mas é uma perda de tempo por isso que eu não faço isso eu fiz essa teoria minha joguei no mercado mas vocês pensam que eu fico que nem louco pra tentar divulgar ela ah, estou um pouco me lixando exatamente pelo que? pelo fato de que não é tão importante isso a revolução interna é mais importante não dá tempo para o planeta o planeta vai numa guerra nuclear vai num conflito é mais fácil do que fazer uma revolução assim não dá tempo as mentes estão muito divididas muito individualizadas para entender esse sincronismo que existe no universo então é mais fácil o plano espiritual intervir os ETs intervir e criar uma revolução do que nós próprios criarmos essa revolução pode ser nós não vamos criar essa revolução é muito mais fácil a gente ir para a outra instituição tá ok? então é isso pensem nisso e tentem seguir os caminhos aí a frente e ver qual é o ponto mais inteligente da gente caminhar hoje em dia qual é a melhor ferramenta para um verdadeiro autoconhecimento a ciência nós precisamos utilizar ela porque ela descobre coisas muito interessantes e dados dados para nossas pesquisas nossa jornada porque se você for para o esoterismo fanático você se torna um fanático você se torna um religioso tão tolo quanto qualquer outro que esteja andando por aí e você não chega a respostas a conclusões nenhuma ok? então o equilíbrio o equilíbrio entre informações da ciência e a espiritualidade é você caminha com os pés no chão então é isso porque tem muito esotérico aí que raiva porque teve um contato teve uma experiência mística se acha o Deus na face da terra se acha o direito de ditar verdades para o planeta inteiro é um mega guru entendeu? que nem os mega pastores que vai na televisão fala para milhões Deus falou comigo hoje porque Deus disse como se ele tivesse a procuração falando com Deus tomando café com Deus os discursos dos caras são assim namastê muita paz e até um próximo encontro muita paz não tem isso as pessoas que não tem a ser o marco não tem a ser que não tem a ser doce que é que não tem a ser O que é isso?